Geralmente é a Magali que gosta de fruta, mas essa Mônica não pode ver uma banquinha cheia delas na rua. A gente para mesmo porque elas provocam, né? Tanto visualmente como na imaginação do sabor, né? Zuleide também não resiste a um cajamanga no meio do caminho. Fazer um suco, um creme. É tudo de bom à noite. É tudo de bom. As frutas vendidas na rua são, digamos, uma atração na cidade. Só é preciso ficar atento com a vilã da semana. Neste caso, é o morango. O morango tem tido um aumento quase que semanal. Principalmente em épocas comemorativas, como agora é a Páscoa, ele aumentou 50% para nós, de um dia para o outro. Para o consumidor, foram R$ 3,00 que subiu na bandejinha. De R$ 5,00 foi para R$ 8,00. A uva niágara ainda está com o mesmo preço do ano passado, mas não por muito tempo. Não dura muito, porque a época da safra dela já passou, né? E ainda está tendo um pouquinho no mercado. Em alguns lugares, se encontra caqui de R$ 15,00, mais caro que ano passado. A Márcia preferiu manter os R$ 10,00. O cajamanga também está sem reajustar. E ainda sai um descontinho. Tem desconto no cajamanga? Tem sim, cliente aqui sempre tem desconto. Que ótimo, então a gente compra. Fechado. E sabia que tem dica para comprar mais barato? Frutas mais maduras e da época tem melhor preço. Geralmente sai mais barato porque tem uma oferta maior, né? E as que estão bem madurinhas, né? Para não perder, aí acabam também tendo um preço melhor. E tem notícia boa chegando para o cliente direto lá da Seasa, porque foi aberta a temporada da mexerica. Mais fruta no mercado significa melhor preço. Outras boas opções de frutas da época, banana, tanto faz a maçã quanto a prata e também o mamão. Caiu consideravelmente o preço, voltou quase praticamente à normalidade. Claro, a banana prata também. A queda também da melancia, do mamão. Ou seja, para consumo de frutas, as notícias são excelentes. Vale pesquisar, pechinchar e escolher as frutas da época. Só não dá para não levar. Diz a Cirlene que mantém o cardápio cheio de frutas por uma boa causa. A gente hoje procura qualidade e comer mais fruta, porque senão nós engorda, ainda mais a idade.